Eu vou dar um tempo na minha paixão Eu não quero mais sofrer Uma noite apenas o que eu quero ter Nunca mais me treco pra qualquer carinho Nada de promessa, lenda de valor Só amor de cama, transa sem amor Quero a liberdade de um passarinho Não quero seu amor e não pergunte o meu Quando eu te esquecer, você já me esqueceu Depois cada um procura o seu caminho, vai Quero amor bandido pra um dia só Amor sem saudade é muito melhor Se amanhã te encontro andando pela rua Já nem te conheço Quero amor bandido pra não me prender Tenho compromisso pra me arrepender Se eu quiser amor, eu pago o quanto for É só dizer o preço Show!